Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura e hoje nós vamos fazer esse estojo com quatro compartimentos e eu deixo no molde que é exclusivo para quem é nosso assinante ou para quem quiser adquirir separadamente no molde vai ter informações para você fazer com três compartimentos e com dois compartimentos aí no seu ateliê então hoje a gente vai montar esse projeto e ele pode ser montado então com outros compartimentos certo então como que ele fica por dentro são quatro partes e ele vai ficar assim ó ele vai ficar lindo por dentro com os compartimentos para você poder encaixar os lápis ou canetinha ou que você quiser aí no seu estojo é um super estojo olhem só todos os espaços têm os elásticos para você encaixar os lápis ok ó o elástico para você encaixar e o lápis só eu vou ensinar você a montar esse projeto junto comigo é exclusivamente para quem é assinante da gente aqui no canal ok então vamos produzir essa peça comigo eu sou maria cordeiro e é um prazer estar com com você aqui vamos nessa vamos começar a produzir essa peça de hoje nessa aula de membros assinantes e nós já temos o corte principal dessa peça hoje eu vou estar trabalhando como é um piloto eu vou estar trabalhando com a caixa de leite porém a caixa de leite ela serve para você utilizar aí para você fazer o seu projeto ela fica tão boa quanto o papelão que eu indico que tá no molde esse material então vai ser o material de base interna desse meu estojo e eu escolhi para trabalhar por dentro hoje com sua dinhe mas você pode trabalhar com qualquer tipo de material que possa fazer um revestimento interno como nylon tricoline e o que você quiser lembrando que quando a gente trabalha com essa parte interna tenham cuidado porque a gente vai precisar passar costura sobre a máquina doméstica tem todas as instruções no molde para você poder montar junto comigo eu estou trabalhando com a máquina industrial mas você vai poder trabalhar com a máquina doméstica se você não tiver máquina de costura e quiser fazer você vai utilizar cola quente não tem nenhum problema cola quente faz o mesmo resultado da máquina de costura como a gente faz muito projeto de costura e os meus membros são para costura a gente vai utilizar a máquina de costura que fica um acabamento incrível então eu já encapei ok a parte escrita do meu material de caixa de leite vai ficar para dentro então essa parte da caixa de leite ela vai ser colocada para dentro então eu vou passar a cola pouca cola branca aqui nesse material ok e aí a gente vai fixar ele aqui para dentro então quando você cortar o molde vai ter um espaço a mais para você colocar e todas as as instruções estão na nossa apostila então com a caixa de leite eu já fiz todos os compartimentos que eu preciso já tenho alguns compartimentos prontos e você só para lembrar precisa deixar a cola secar totalmente para para que ela fique perfeita no acabamento e aí eu tenho aqui que a parte externa do meu material a partir que eu tô trabalhando eu coloquei uma manta r2 ok é aqui na parte que eu chamo de externo porque a parte de de fora é o único lugar que vai levar manta ok então nos externos são os únicos lugares que a gente vai trabalhar com manta e aí eu pego o tecido que já está marcado o lugar certinho aonde eu tenho que encaixar e nessa parte eu não preciso passar cola aqui que eu tô trabalhando com uma manta eu vou passar cola somente nesse espaço de fora ok e todo material e lista de materiais instruções custos de venda e também de o custo que você vai ter para produzir esse material vai estar na apostila como sempre para os nossos projetos eles são sempre assim para os nossos membros eu venho aqui com o pincel já úmido o pincel não pode estar seco o pincel tem que estar úmido e eu vou passar senhor em toda a volta para poder fixar esse material aqui ok e lembrando que você precisa deixar secar completamente esse material para ele ficar perfeito ok passou e espalhou bem o material que você vai fazer você vai virar ele para dentro mas antes a gente vai vir nos cantinhos dando pequenos piques que não atravessem o espaço da linha ok para a gente poder fazer o material perfeita e olhem só eu já cortei aqui e aí eu vou dobrar as partes para dentro sempre puxando e segurando as partes para dentro ok vou começar pelas laterais aqui em cima e sempre puxando para dentro e esse mesmo processo vai ser feito exatamente igual nas outras partes sendo que nas outras partes a gente não trabalha com a manta ok aonde tiver menos material ó você vem aqui faz assim passa o pincel sujinho de cola e ó vai colando todas as partes a cola branca ela demora mais ou menos umas duas horas para ela ficar totalmente colada tá você vem puxando esse material pelas laterais põe uma gotinha de cola em cada ponta só para fazer o acabamento final tá só com sujinho do pincel você faz assim e passa aqui ó nessa parte tá e puxa bem para que ela fique com acabamento nas laterais sempre bem perfeito demora um pouquinho você vai segurando ok demora um pouquinho para secar totalmente se ela ficar com alguma parte levantada não tem problema porque a gente vai passar a costura tá não esqueçam disso aí aqui ó vai passar e cola branca mesmo cola escolar branca de boa qualidade não pode ser cola aguada tem que ser uma cola de boa qualidade e espalhar bem não pode deixar resíduo assim muita quantidade porque isso atrapalha o tecido isso pode manchar também o tecido tá então tenham esses cuidados espalhar bem para ele não ficar manchado no tecido tá então ó você vai puxando assim e a cola branca ela tem uma coisa de bom o que que é ela é você colou ela ó ela já vai fixar no lugar ela vai deixar impermeável esse material claro que ele não pode ser lavado em hipótese nenhuma mas ele vai ficar impermeável para limpeza somente um lenço umedecido e aí ele ficou impermeável ficou tudo certo você vai fazendo assim só para fixar bem ele e ele ficar com as pontas perfeitas e depois no acabamento final tá agora você lava bem enquanto você espera secar você faz todas as partes com cola e aí deixa secar enquanto você lava o seu pincel para você poder costurar aí junto comigo vamos lá bom agora a gente vai começar a montar o material o que que a gente faz para chegar nesse ponto aqui ó não vendo nesse ponto de costura tá por dentro como que ele fica para que vocês possam ver por enquanto tá difícil de abrir porque a gente não tá com ele completo quando ele tiver completo vai tá tudo aqui como é que a gente faz para chegar nesse ponto aqui de costura como que ele tá todo por igual todo completo perfeito não parece que tem caixa de leite aqui parece que a gente trabalhou com material é super profissional super ok mas no final das no fim das contas a gente tá trabalhando com a caixa de leite tá a gente tá reaproveitando se você vai fazer isso profissionalmente é óbvio que você não vai ter caixa de leite suficiente você vai ter que trabalhar com papelão que é o papelão próprio tá eu deixo a dica dele no na apostila então eu já tô com todo o material aqui montado ok todos os esquemas montados e eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei aqui a primeira coisa que eu vou fazer eu estou trabalhando com ele nessa posição para que os lápis fiquem nessa posição e não nessa então a parte mais comprida é onde a gente vai dobrar tá ao meio e marcar se você estiver fazendo com o papelão certamente você não vai conseguir dobrar então você apenas risque com uma caneta dessas que apaga depois com ferro ou com calor para você dar um jato de secador né então eu marquei aqui nessa posição mais comprida para que eu possa começar a colocar o elástico e eu venho com o elástico e vou começar a posicionar ele para fazer a colocação a posição está no molde ok a posição está no molde eu vou utilizar eu vou começar deixando um espaço e dobrando para trás eu fiz uma costura de vai vem retorna e volta novamente então eu passo três vezes a costura de vai vem retorna e volta novamente a costura em cada casa que eu vou fazer para que para que ela fique bem fixada estou usando o ponto número três da minha máquina aqui nessa parte e vou usar um ponto número três em todas as partes e aí ó eu preciso encaixar o equivalente a uma um lápis de cor ok então cada espaço eu venho aqui ó e vou vir fazendo esse movimento e vou fazer a colocação para que ele fique justo o lápis de cor aqui dentro tá eu tô colocando aqui um um pincel mas é só para que vocês entendam como que funciona você vai fazer cada casinha ok para você poder encaixar lembrando que você tem que deixar um espaço aqui para começar e para terminar tá e aí a gente vai encaixando ó essas partes aqui e aí para gente poder montar esse projeto e vamos costurar vamos lá e aí e aí e aí e aí Depois que você terminou de fazer, olhem só como é que ele fica. Você vai cortar todas as linhas, todos os excessos de linhas que você tiver, para ficar bem bacana. E aí essa parte aqui já está pronta. Você vai repetir esse processo em todos os espaços, menos em um. Porque um deles a gente vai colocar um espaço para borracha, então a gente vai fazer com menos cavidades do que o normal. O normal é fazer com todas essas cavidades. Mas é claro que isso daí vai mudar de acordo com o que você quer fazer no seu plano de trabalho. Isso aqui é só uma demonstração. Você pode botar quantos elásticos você quiser. Tá certo? Pode botar quantas cavidades você quiser. Mas aí vai mudar o plano de acordo com a necessidade de você montar o seu projeto. Isso daqui vai mudar. Mas o projeto não muda. A costura, a posicionamento vai mudar de acordo com o que você vai querer. Mas o projeto tem que ser montado exatamente igual. Então você vai repetir esse processo em outras partes dessa, que já estão montadas pela gente. A gente só fez a demonstração para que você entenda como a gente faz e como fica aqui no papelão. Tá? No caso, eu estou trabalhando com a caixa de leite. Vou reservar essa parte e esta outra parte eu vou fazer a costura diferente. Porque vai ter espaço para colocar borracha, apontador e outros itens. Ok? Então eu vou montar esse projeto aqui desse lado. E essas duas partes representam as partes externas. Elas vão estar grudadas com as partes externas. Elas serão as partes internas do lado externo. Ok? Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Estou reservando essa parte e vou começar a montar essa. Quando eu finalizo aqui no meio. Eu sempre dobro a pontinha do meu material. Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dobrar a pontinha do material e vou posicionar. Ó, dobrei de um lado. Vou dobrar aqui, ó. Do outro lado. Ok? Esse daqui eu fiz diferente de todos que eu fiz. Por quê? Porque ele vai estar grudado com a parte externa da minha peça. Então, olha. Ele vai estar assim com essa parte aqui externa da minha peça. Certo? E aí o que eu vou fazer agora? Agora, eu preciso montar essa parte aqui, ok? Com essa daqui. Como que eu coloco isso? Você pode colar esse material, tá? Lembrando que o dente do zíper, ele tem que estar para cima. Então, essa parte do dente, ele vai estar para fora. Eu pego o centro dessa peça aqui, ó. E eu vou colocar com o centro da peça assim nessa posição. E aí o que eu faço? O dente do zíper tem que estar para fora, certo? Então, essa parte de baixo do zíper vai encaixar com a parte de baixo dessa peça aqui. Eu venho e faço uma costura, tá? Mas eu posso colar como eu vou fazer com as partes de fora, tá? E eu vou costurar esse zíper deixando mais ou menos uns dois dedos aqui no final. Sem costurar. Vamos lá. Então, olhem só. Você costura até o final, estão vendo? E vai deixar essa parte aqui, ó, soltinha. Tirem todas as linhas para não te atrapalhar durante o processo. Essa parte está feita. E essa parte, ela encaixa com a outra parte de baixo, tá? Nessa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola. Você vai usar cola de silicone, fria, cola quente. O que você quiser. Cola de sapateiro. E vai passar um pouco de cola no meio, ok? Só no meio. Porque a minha cola, ela vai... Eu estou usando hoje a cola de vinil só para passar aqui no meio. E eu vou colar essas duas partes. Lembrando que as laterais, ó, elas têm que casar. Então, ó, colocou a cola. Você vai segurar essa parte. Esfrega um pouco para segurar. Depois que você conferiu, está tudo ok? Você passou assim só no meio. Só no meio. Porque essa parte aqui não está finalizada. Tá? Você vai segurar. E vai deixar colar essa parte. Já fez aqui. Você pode botar clips para poder fixar, tá? E é só no meio. Porque aqui não está finalizado. A gente só vai finalizar quando a gente colocar o acabamento final. Tá? Eu já fixei aqui no meio só para facilitar depois a gente poder terminar o processo. Ó. Está assim. Ainda está aberto. Ok? Não houve costura para fixar as duas partes. Porque aqui está aberto. Tá? Vou deixar de lado. E vou fazer com o outro externo. A mesma coisa. Vamos fazer com essa parte aqui, ó. A mesma coisa. Tá? Dobrei aqui ao meio. Ou marca. Não tem problema. Eu já tenho o meio do zíper. Lembrando que o zíper tem que estar para dentro. Ok? E essa parte aqui, ó. Vai encontrar com essa aqui de baixo. E a gente vai costurar. Ou, se você estiver colando. Faça com a cola. Olha aí só. Está aberto aqui também, ó. Viram? Eu vou vir no centro. Vou passar a cola. Eu estou trabalhando com a cola de vinil. Mas pode ser qualquer cola que cole rápido. Tá? Passou a cola. Vai posicionar essa parte aqui com essa. Confere para ver se todas as partes estão ok. E aperta bem o centro onde tem a cola. Tá? Você vai segurar uns minutinhos para... Um minuto só é suficiente com a cola de vinil. Cola vinil é suficiente. Você pode passar cola quente. Que é só aqui no centro para fixar essas duas partes. Tá? E aí, olha o que que acontece. Nós precisamos fazer o finalizador aqui dessa parte. Eu tenho... Então, somente o suedine. Essa é a parte de fora do suedine. Eu vou dobrar em mais ou menos um centímetro para dentro. Tá? E vou passar uma costura em cada uma das pontas. Com essa parte aqui para dentro. Estão vendo? Do suedine. Você vai encaixar ela aqui para dentro. Você vai colocar ela assim. Ok? Esse zíper você vai ter que jogar para trás. Porque é o acabamento. Então, ela tem que vir aqui, ó. E encaixar aqui dentro. Certo? Ó. Encaixei aqui dentro. Tá entre uma peça e outra. Tá? Por enquanto. E aí, eu vou encaixar... Nessa parte aqui que não tem nada. Tá? Essa parte externa, eu vou encaixar com essa parte aqui. Tá? Que não tem nada. Ó. Coloquei assim. E eu venho com o suedine aqui por cima. Certo? E vou passar cola. Você vai ter que deixar um espaço que é mais ou menos um centímetro aqui por fora. Por quê? Porque é a altura da peça. Tá? Você vem com a cola. Passa aqui. E vai fixar. Colou. Tá vendo? Tem bastante espaço? Não tem problema. Você vai vir no outro lado. E vai passar a cola também. Tá? Por isso que a gente não cola as pontas. Ó. Tá vendo? Passou a cola. Colou. E deixa um espaço que é a altura dessa minha peça. Você vai fazer a mesma coisa no outro lado. Você vai pegar. Vai passar a cola aqui. Nessa parte aqui, ó. Onde tem o marrom. Que é a parte interna. Tá? Passou a cola. Colou o suedine. E joga o zíper pra trás. Aqui. E joga o zíper pra trás aqui. Tão vendo como é que ela tá aqui? Ok? A gente vai vir com a outra peça. E vai encaixar ela aqui. O que é que você faz? Você passa a cola. Nessa parte. E encaixa o suedine. E joga o zíper pra trás. Lembrem que tem a altura da peça. Então tem que deixar um espacinho. Olhem só. Tá vendo esse espaço aqui que tem que deixar? Ele é obrigatório. Por quê? Porque esse espaço dá altura à minha peça. E não estraga o material que vai ser colocado aqui. Ok? Tá tudo certo. Tudo ok. A gente só precisa finalizar aqui. O que é que eu faço agora? Eu vou colocar o zíper. Ó. O zíper tá pra fora. O zíper tá pra fora. Eu vou vir com o cursor. E vou encaixar. Lembrando que eu preciso pra que fique ele perfeito. Ok? O que é que a gente vai fazer? Você tem que entender como colocar. Você vai colocar da sua esquerda pra direita. Tá? Então aqui todos tem que tá na mesma posição. Pra que os zíperes fiquem aqui em cima. Então eu venho aqui e encaixo o zíper no outro. Tá? E vou colocar o cursor no meio. Segurei. Tá? Venho com o cursor. Assim nessa posição mesmo. Ó. Encaixei um do lado do outro. Seguro e vou empurrando o cursor pra frente. Quando você sentir que ele deu um clique. Significa que os dentes encaixaram. Se ele não clicar. É porque os dentes não encaixaram. Você volta com ele. E volta a empurrar ele pra frente. Quando você sentir o clique. É porque ele já tá alinhado. Você pode puxar ele tranquilamente. Você não precisa cortar nada desse zíper. Você pode fazer isso manualmente. Sem dificuldade. Tá? E aí você vai vir fechando. Tenham cuidado. Porque nessa fase. Onde não está tudo costurado. São as fases mais difíceis. Tá? Olhem aqui. Como que fica. Tá? E aqui você vai encaixar. Ele aqui. Tá? Pra finalizar o processo dele. Por enquanto não tá bonito. Porque não está finalizado. Tá? Eu preciso fazer a lateral. Que já está pronta. E colada. No papelão. Tá bom? Ó. E é a lateral que a gente vai encaixar aqui. Certo? Só que antes começo colocando aqui no meio a marca. Que é a minha etiqueta com a marca. Vou costurar. Já encaixei a minha etiqueta com a marca aqui. Ok? Eu vou vir com um tecido menor e um tecido maior. Com uma meia argola e um mosquetão. Vou costurar essa parte aqui ao meio. Tá? Assim como eu vou costurar a maior. Exatamente igual. Olha só. Eu vou virar usando essa ferramenta aqui. Que é pra passar elástico. Pra passar fio. E ela tem uma bolinha que prende o tecido. Então eu seguro ela aqui. E é só empurrar pra dentro. Pra virar. Tá? A gente vai virando assim. Com o tecido aqui ó. Costurado aqui ao meio. Tá? Eu vou vir fazendo assim ó. Colocando essa parte do meio aqui. Bem no centro mesmo. E eu vou dobrar mais uma vez. Pra costurar. Então olha. Fiz a costura. Ok? Ok? E só trabalhei com o tecido de tricoline que eu tô usando pra parte externa. Esse maior eu vou encaixar aqui ó. No mosquetão. O que que eu faço? Eu pego a parte assim. Ok? Seria minhas costas. E vou costurar aqui. Tá? Tá? Eu tirei o excesso aqui. Tão vendo? E aí eu vou virar pra esse ladinho aqui. Vou vir com o mosquetão subindo. Pra encaixar ele bem no meio do mosquetão. Tá? Pra o acabamento ficar aqui em cima mesmo. E passo uma costura. Olhem como é que fica. Tá? Essa é a parte do acabamento. E eu vou fazer a outra. Vou virar também. Tá? Mesmo processo. Então olhem só. Essas partes já estão aqui. Eu finalizei aqui. Já finalizei aqui. Certo? Esse aqui do mosquetão eu vou deixar de lado. E essa parte eu vou encaixar ela aqui na lateral. Todo esse pedaço vai ficar pra dentro. E bem no centro eu vou passar uma costura. Só pra fazer o acabamento. Fiz o acabamento aqui. Sobrou linha. Você corta. Ok? Ela tá assim. E aí eu vou precisar colocar ela aqui na lateral. Primeiro nós vamos passar cola pra fixar essas duas, essas partes aqui. Ok? Vamos passar cola só no centro. Tá? Passou cola no centro. Você vem aqui e vai fixar no lugar certinho pra ela ficar toda direitinha. Tá? Vamos fazer do outro lado. Enquanto cola de um lado, vou fazer do outro. Aqui, ó. Só no centro. Tá? Pode botar uma quantidade boa de cola pra ela fixar bem. E, ó. Vamos fixar ela aqui. Só no centro. Eu vou abrir essa segunda parte aqui, ó. Enquanto ela tá colando. Eu vou abrir essa segunda parte pra eu poder ajeitar. Vou jogar pra trás essa parte aqui. Ok? E vou fixar essas duas partes que eu preciso costurar. Então, olha. Ela tem que casar toda por igual. E eu vou vir aqui e vou passar uma costura em toda a volta. Começa aqui pela parte de trás. Tá? Cuidado com o zíper. Vejam só como que fica. Quando a gente costura ele. Tá vendo? Eles vão se juntando as partes. Agora a gente vai costurar essa parte aqui de fora de uma vez. Junto com ela. Ó. Essa parte aqui de fora tem que ser costurada. Junto com ela a gente tem que costurar essa parte aqui. Tá? Que é o centro da peça. Então a gente abre. E costura. E costura. Já costuramos. Essa lateral. Vamos fechar essa parte. Vamos fechar essa parte. Agora a gente vai encaixar ela aqui em cima. Eu soltei. E aí é só colar novamente. A gente vai encaixar ele aqui em cima. Mas antes a gente precisa unir os centros. Certo? Esse aqui. Esse aqui a gente vai unir com esse. Vou passar a cola. Ok? E a gente vai unir essa parte aqui com essa daqui que é a de fora. Tá? Que é da parte externa. E aí eu vou deitar ele aqui pra fazer a costura. Lembrando que você tem que ter todo um cuidado pra que todas as partes elas casem perfeitamente. Tá? Tchau. Essa parte já está costurada. Ok? Agora eu vou costurar essa parte aqui pra fixar. Essa parte pra ser costurada. Precisa encaixar esse finalizador aqui. Tchau. 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 aqui ó todos eles ok e é isso esse foi nosso projeto de hoje para membros o molde vai estar disponível para venda aqui na descrição do vídeo ou você pode ser nosso membro aqui no canal e usufrui de todo o conteúdo que a gente faz são três conteúdos no mês um beijo fiquem com deus e até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí